Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da sua revista virtual de miniaturas pessoal No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês uma miniatura que demorou muito tempo para chegar nas minhas mãos Inclusive quem acompanha os lançamentos da BR Classics sabe que demorou para sair os golzinhos quadrados da série 4 da BR Classics E finalmente eles vieram parar em minhas mãos Então nós veremos aqui com exclusividade essas duas lindas miniaturas desse clássico nacional Que fez história e está no coração de todos os brasileiros que é o Volkswagen Gol Se você não me conhece o meu nome é Marcos Gomes e você está na 428 Garad pessoal Se você gosta desse tipo de conteúdo que fala sobre miniaturas, faz reviews, faz análises Você tem que se inscrever em nosso canal, deixar o seu like e também nos seguir lá no Instagram Arroba428Garad E por que não nos seguir também no TikTok Tá bom? E sem mais delongas, sem mais enrolações, bora para o vídeo Bom pessoal, já estamos aqui com as miniaturas em nosso estúdio Nós ainda não retiramos elas da embalagem Porque eu tenho algumas coisinhas para falar a respeito das embalagens Já para a gente começar a nossa análise a partir também das embalagens O Gol que está à esquerda é o Gol GTS 1.8 1988 Da própria BR Classics Esse daqui é produzido até 1399 peças É uma miniatura muito bacana que nós já estamos vendo As miniaturas da BR Classics, para quem não sabe, elas são reutilizáveis Ou seja, você pode abrir, retirar essa parte aqui Pegar a miniatura Fazer fotos com ela, retirar ela da base Enfim, fazer aquela sessãozinha de fotos básica do Instagram Colocar ela de volta e reutilizar a embalagem Fica muito legal Realmente foi uma sacada genial aí Dos caras da BR Classics Tá pessoal? Miniatura muito legal Inclusive eu vou estar fazendo logo logo A retirada dela aqui da base E vamos mostrar também o Gol aqui GTI Esse daqui é um 1992 Também produzido pela BR Classics Porém com parceria com a loja Escala Miniaturas Que aliás é uma baita loja Eu mesmo já comprei várias miniaturas lá Um atendimento muito legal Do pessoal da Escala Miniaturas E esse Gol está muito bonito Eu já tinha visto esse Gol a primeira vez Lá no canal do Milancia Atômica Que ele já tinha feito uma análise Dessa miniatura Do protótipo Dessa miniatura E desde a primeira vez que eu vi Esse GTI vermelho Eu quis ele Pessoal, essa miniatura Diferente do Gol GTS Que eu mostrei agora Ele vem escrito o número Da edição dele Então são 1199 peças E este é o número 107 Eu não sei porque aquela miniatura Não veio com esse número de série Na embalagem Mas muito provavelmente Devem ter esquecido de pôr Alguma coisa nesse sentido Então é isso aí Essas são as minhas colocações Sobre essas miniaturas Sobre a embalagem dessas miniaturas E bora então Para a terceira parte do vídeo Que é a análise das miniaturas Música Finalmente então com as miniaturas soltas das embalagens, solta das bases, para a gente poder falar um pouco mais sobre esse clássico nacional esportivo brasileiro. O Volkswagen Gol foi lançado em 1980 com a missão de substituir o Fusca aqui no Brasil. Durante algum tempo esses carros ainda dividiram a linha de produção, mas a gente percebe que o Volkswagen Gol logo conseguiu atingir a sua missão, que era de fato aposentar o Fusca, podemos dizer. A versão GTS foi a segunda versão esportiva do Gol. A primeira versão esportiva era a versão GT. A versão GTS tinha um motor um pouco mais apimentado do que as versões de linha do Gol, do que a versão GL, por exemplo, que tinha um motor 1.8 AP que gerava algo em torno de 88, 89 cavalos. Mas o GTS gerava ali 97 cavalos a gasolina e 99 a álcool. Vale lembrar que tinha uma lei na época que os carros não poderiam passar de 100 cavalos por uma isenção de imposto ou alguma coisa assim. Então a Volkswagen declarava que o Gol GTS tinha 99 cavalos. Muitas pessoas relatam que o carro tinha um pouco mais, tinha 110, 120 de motor. Mas o que conta a lenda é essa. E a terceira e última versão esportiva do Gol quadrado foi a versão GTI, que foi lançada em 1988 como modelo 89. E o que tinha o Gol GTI de tão fantástico assim? O Gol GTI nada mais é do que o primeiro modelo brasileiro a ter injeção eletrônica, pessoal. Então ele foi o primeiro carro a ter injeção eletrônica. E além de ele ser um esportivo, de ele vir ainda com o motor herdado do Santana, que era um carro de grande porte da Volkswagen aqui no Brasil, ele ainda vinha injetado, o que fazia ele ter alguns cavalinhos a mais do que uma versão aspirada, por exemplo. Então ele tinha mais potência do que um Santana aspirado, por exemplo. Só para vocês terem uma ideia. E até hoje, pessoal, os números do Gol GTI 2.0 quadrado, esse modelinho vermelho que vocês estão vendo aí, até hoje são números muito, muito bons, pessoal. Esse carro ele faz um 0 a 100 aí na casa de 8,8 segundos, tá? Uma velocidade máxima de 185 km por hora. Esses números aí, para mim, eles deixam muito carro novo aí, muito carro atual no chinelo, tá? Se a gente for realmente fazer uma comparação, tá? São dois ícones nacionais, tá? Eu mesmo tenho algumas lembranças com o Gol GTS, que em casa a gente teve vários Gols, né? Que em casa a gente sempre teve muito Volkswagen. Apesar de eu ter um carinho especial pela linha Chevrolet, eu também tenho um carinho especial aí pelos Volkswagen. Pessoal, vamos começar analisando, então, o Gol GTS aqui, 1988, que é um carro muito bacana, tá? Eu, particularmente, sou muito fã de Gol GTS, tá? Esse daqui foi o segundo ano do Gol GTS. O Gol GTS, para quem não sabe, foi lançado em 87, tá? E ele tinha, inclusive, os retrovisores em outra posição, tá? O 88 já tinha os retrovisores integrados aqui ao quebra-vento, né? O famoso quebra-vento de época. E a gente nota aqui que a BR Classics foi muito feliz ao reproduzir esse clássico, tá? Porque ela colocou aqui os piscas amarelos, como o carro tinha de época, colocou os faróis auxiliares também muito bem colocados, apesar de não serem de peça colada, né? De os faróis auxiliares serem pintados, estão muito bem reproduzidos, tá? Tem a faixa vermelha aqui, tradicional, correndo para-choque do Gol GTS. Para quem não sabe, o GTS vinha com filete vermelho, enquanto o Gol GTI com filete azul, tá? E no caso do GTS, que eles reproduziram, eles reproduziram com um para-choque na cor escura. Então ficou bem evidente aqui os milhas na parte de baixo, tá? Na versão GTS, tá? Pessoal, olha a lateral desse carro. A lateral realmente nostálgica, tá? Eu particularmente adoro a lateral do Golzinho Quadrado. Tinha uma lateral muito legal, ainda mais com esses adornos, né? Com esses itens que só o GTS tinha, né? Como essa saia aqui embaixo também, na mesma cor do para-choque. Com esse filete vermelho correndo. As rodas pingo d'água, que também ficaram bem legais nesse modelo, tá? A parte do interior também está bem, bem bacana. Tem escrito GTS aqui, bem pequenininho, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem escrito GTS aqui na coluna, tá? A maçaneta do carro, que não é pintada na cor, o que era típico de GTS. A maçaneta pintada na cor preta, tá? Parte traseira, outro show, tá, pessoal? Gol GTS aí vinha com as lanternas que não eram escurecidas, ou seja, elas vinham com a lanterna que os gols normais vinham, tá? Então, se você comprasse um Gol 1000, um Gol CL, um Gol GL, ele viria também com as lanternas nesta cor, tá? E a BR Classic soube reproduzir muito bem esse item clássico no GTS, tá? Aqui está a logotipia GTS 1.8, que é clássica, tá? Os primeiros GTS vinham com essa logotipia, tá? E vinha escrito aqui o Volkswagen por extenso, no canto esquerdo, com o aerofólio aqui em plástico, tá? O aerofólio aqui pintado em preto também, o aerofólio não era na cor do carro, tá, pessoal? Miniatura muito, muito legal. Pessoal, indo para a nossa última miniatura, cereja do bolo master desse vídeo, tá, pessoal? Gol GTI 1992, pessoal, tá? Esse daqui é um GTI na cor vermelho esporte, tá? Miniatura muito legal, reproduzida pela BR Classics aí, em parceria com a gloriosa loja Scala Miniaturas. A BR Classics também foi muito feliz ao reproduzir esse clássico, tá? Reproduziu aqui com a frente chinesinha, tá? A frente um pouquinho mais, tem um espaço maior aqui, não sei se deu para perceber, entre o farol e o para-choque, o que realmente acontecia nos gols a partir de 91, houve realmente uma pequena mudança na dianteira, tá? Muito bem reproduzida essa frente, tá? A única coisa aqui que não ficou muito legal foram esses piscas aqui laranjas, tá? O GTI não tinha um pisca laranja assim tão forte, tá? Eles podiam ter feito um laranja aqui um pouquinho mais sutil, tá? Mas fora isso, miniatura está muito legal, acho que não tem o que criticar, tá? Aqui estão os faróis auxiliares, o símbolo cromado como era realmente na versão GTI, o para-choque também nessa cor prateada que era típico do GTI, a gente até consegue ver alguma coisinha aqui dos milhas, tá? Mas no GTS os milhas ficaram realmente mais evidentes, na minha opinião, tá? A gente nota também os retrovisores aqui, a parte de fora deles é da mesma cor do carro, diferente do GTS, tá? E a gente nota também, pessoal, um detalhe bem interessante é essa coluna aqui pintada em preto, tá? Isso aqui é um detalhe que só vinha realmente no GTI, tá, pessoal? Detalhe maravilhoso dessa miniatura. Parte lateral, a parte de baixo aqui, a saia de baixo, vinha também na cor prateada, igual no para-choque, tá? E aqui também pintada em vermelho, tá? Eu não me lembro até que ano que o GTI vinha pintado azul aqui, tá? Não sei se eram todos os anos, então não posso afirmar com certeza, tá? As rodas são as rodas BBS, tá? Tipo o BBS, que foram fabricadas também como opção aí pro GTI, pra quem comprava um GTI. Esse daqui tem a antena no teto, que também era uma coisa que só vinha nos GTI. Outro detalhe muito bem observado da BR Classics, tá? E por último, nós temos a magnífica traseira aí com os faróis, as lanternas escurecidas, né? A logotipia GTI. A logotipia 2000, que só vinha nos GTIs a partir de 92, tá? Mas eu tenho uma coisa pra falar, tá? Eu acho que eles deveriam ter pintado em preto, tá? Essa parte de cima branca aqui da lanterna, tá? Eles deveriam ter pintado em preto. Pelo menos essa é a minha opinião, tá? Mas fora isso, pessoal, a miniatura tá muito legal. As proporções, a questão do acabamento. Acho que não tem o que tirar de uma miniatura dessa. Eu não tô aqui pra criticar, tá? Só tô falando aquilo que eu acho, tá? Aquilo que eu achei que eles poderiam ter feito, tá? Mas a miniatura tá muito legal na medida do possível, tá? A miniatura tá muito bacana. Inclusive, eles fizeram também o aerofólio traseiro aqui pintado da cor do carro, que também era típico nos gols GTI, tá? Miniatura muito, muito linda, muito legal mesmo, tá, pessoal? Pessoal, indo pras considerações finais aqui do nosso vídeo. Miniaturas muito legais aí da BR Classics, tá? Você que pensa em adquirir miniaturas nacionais, miniaturas aí com um requinte diferenciado pra sua coleção. Você que gosta, enfim, de miniaturas de clássicos nacionais, pode adquirir sem medo, tá? Essas miniaturas que realmente você vai adorar, você vai gostar. São produtos diferenciados, tá? São miniaturas maravilhosas. Acho que quem comprar não vai se arrepender, porque realmente é um trabalho sensacional. Eu só tenho a agradecer ao pessoal da BR Classics. E é isso aí, pessoal. Tchau, fui!